Meus amigos, chegou o grande momento tão esperado nos últimos dias, nos últimos meses A realização de mais dois sonhos na minha vida A gente fez um suspense, um pouco das cores aí, o pessoal que ficou mais ligado já sabe mais ou menos quais são as cores E é isso aí Ai meu Deus, eu tô escutando a brinda, curtinho, meus amigos Olha, eu vi a reação dos três aí, não tem como Não pode vir ainda? Meu Deus Meu Deus do céu Nossa rapaziada, meu Deus do céu Nossa, agora eu não sei qual que é mais bonito Que coisa mais linda Que coisa mais linda Que coisa mais linda Você é merecedor Você é merecedor Eu não sei qual que é mais bonito Que coisa mais linda Esperamos que você tenha gostado muito da experiência Show demais, valeu, obrigado Muito obrigado pela consciência Tamo junto Aprovadíssimo Porque eu peguei Aprovadíssimo É TEN